Provento, o que pode deixar de recado para a população ficar mais calma com a situação que o Brasil está vivendo? Acho que agora não é hora da gente entrar em pânico, esterismo, em desespero e a gente até cautela. Cuidado com as redes sociais que estão soltando muita desinformação e colocando dúvida na cabeça das pessoas. Atendimento de água normal em Dayatuba não vai parar o atendimento de água. Está tranquilo essa semana toda e prestar atenção para não fazer bobagem e aí ter cautela e procurar os sites oficiais, procurar a imprensa que tem levado a informação correta para todos e da melhor forma possível. O prefeito falou sobre a segurança, repetindo aqui, a segurança vai ser normalizada até quando? Ela está normal a segurança. Ela vai ser mantida até quando? Segurança direto, não vai ter paralisação e continua no mesmo jeito, tanto a saúde quanto a educação. Inclusive agora a prefeitura já está buscando fornecedor, tentando trazer combustível para Dayatuba, para pelo menos manter os serviços essenciais. Já escutamos hoje o caminhão de gás lá de Paulínia para fazer a merenda para as crianças na escola. Então estamos garantindo a merenda também essa semana. E o combustível para atendimento de urgência, emergência, segurança, coleta de lixo e também o transporte público da nossa cidade. As viaturas nesse momento algumas estão lá na replã, junto com o exército e junto com a polícia rodoviária, para escoltar esses caminhões até a nossa cidade. Outra coisa, prefeito. E aí o comércio, os fornecedores que estão colocando preços abusivos, aproveitando essa situação aí. Qual que é o recado da administração? Denuncie, meus amigos, se alguém abusar dos preços fora dos preços de mercado, denuncie no PROCON, que o PROCON vai aplicar as multas e tomar as devidas providências. Então tá joia. Você aí que acompanha a TV Dayatuba, fica bem informado aqui, palavra do prefeito da TV Dayatuba. Amigos da TV Dayatuba, estou aqui com a Graziella, secretária de saúde, que vai desmistificar, porque tem muitos rumores aí pela internet aí. Qual que é a atual situação da saúde em Dayatuba? A situação atual é a seguinte, nós temos estoque de oxigênio e de medicamentos para 15 dias, pelo menos. Com relação ao oxigênio, o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, que faz os nossos atendimentos de urgência e emergência, possui uma usina de produção de oxigênio. Então nós não temos preocupação com insumos e com oxigênio neste momento. Nós temos sim uma preocupação com relação aos nossos funcionários, que têm alguma dificuldade em chegar até as unidades de saúde para o trabalho. Porém, no dia de hoje, e já confirmado para o dia de amanhã, nós teremos todas as unidades de saúde em funcionamento. Hoje nós cancelamos duas cirurgias eletivas, porque o médico residia em Campinas e não conseguiu vir para a Inaratuba para fazer o procedimento. Todas as demais cirurgias aconteceram normalmente. E nós temos a confirmação de que as cirurgias eletivas para essa terça-feira também acontecerão sem nenhum problema. Eventuais remarcações, desmarcações poderão acontecer por dificuldade dos profissionais em comparecerem a seus postos de trabalho. Mas, na medida do possível, nós estamos telefonando para as pessoas e informando com antecedência. Eu também quero chamar a atenção da população, porque os serviços de atendimento à oncologia, quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, dentro e fora de Indaiatuba, estão mantidos. Nós estamos levando os pacientes com agendamento para quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Aqueles pacientes de alta complexidade, cirurgias cardíacas, cateterismo, só para os casos que os hospitais desmarcarem, os procedimentos regionais, é que nós estamos cancelando. Todos os procedimentos que os hospitais confirmarem que irão acontecer, nós estamos fazendo o transporte. O transporte sanitário, consultas e exames, nós estamos ligando para os pacientes e pedindo que, na medida do possível, se puderem fazer o transporte de maneira particular, que o façam, porque nós estamos priorizando combustível para os casos mais graves. Mas o importante é que as cirurgias eletivas, os atendimentos de urgência e emergência, bem como as unidades básicas e as farmácias, estão confirmados para o trabalho normal amanhã. O pessoal que tiver dúvida aí, quiser, tem algum telefone que o pessoal possa entrar em contato para saber de algum serviço, ou até remarcar consulta que não pode vir por causa da falta de combustível? Sim, é só acessar o site da Prefeitura, falar com a ouvidoria, pode ligar na ouvidoria da saúde ou acessar o site. Então tá joia, você da TV Indaiatuba ficou aí informado, essa é a real situação da Secretaria da Saúde de Indaiatuba.